Tá ligado? A gente não aguenta mais. Eu vou fazer um relato pessoal, desculpa, eu tô... Eu tô um pouco... Cuidado, caralho! Não, 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 tô mal no coração, eu tô... Eu tô... Foi mal, foi mal, foi mal, pera. Calma, tem crise. A fita é a seguinte, mano, é... A gente escolheu... Foi mal, pera aí. Não, fica suave. Eu podia ser um influenciador que tava tomando o caminho fácil, tá ligado? Fazendo vídeo de gameplay, o caralho. Só que a gente escolheu realmente dedicar nossa vida a algo maior, tá ligado? A gente mora, infelizmente, num país muito desigual e... A ascensão foi mal, mano. Eu não acredito que eu não tô conseguindo falar, mano. Não, relaxa, Calê. A gente tá vendo a ascensão de uma extrema-direita, que é algo que me assusta muito, não individualmente. Eu não tenho medo de nenhum extremista, tá ligado? Senão eu não saia na rua, senão eu não fazia o que eu faço. Eu tenho medo da falta de empatia, eu tenho medo da morte da sensibilidade do coração, tá ligado? Não é sobre ser petista, não é sobre ser esquerdista, é sobre ser humano, velho. É sobre ser humano. Me assusta saber que um país tão maravilhoso como o nosso, mano, que era reconhecido internacionalmente, no mundo, como um país de gente boa, tá ligado? Um país de gente foda. A gente tem que estar aqui implorando pra você não reeleger um fascista, irmão, sabe? Então é o seguinte, mano. A gente vai seguir aqui nessa até o fim, enquanto a saúde der, sabe? Eu não quero morrer fazendo isso, isso aqui é minha vida, mas a minha vida também é minha família, meus amigos, é minha vida pessoal. Eu não sei até quando eu consigo fazer isso. Os últimos quatro anos foram os mais difíceis da minha vida, por mais que eu tenha... Não adianta prosperar financeiramente e deteriorar mentalmente, sacou? Psicologicamente tá tudo fodido, né? É, eu... Na semana passada, eu dei entrada no cardiologista, a minha pressão tava 16 por 10, eu tava com uma taquicardia que não parava. O cardiologista me deixou ainda mais apavorado, porque do jeito que ele olhou pra mim, ele falou, ó, eu tô te receitando isso aqui agora, você corre pra farmácia e toma isso agora. Só faltou ele falar, acho que por ética profissional ele falou, Cauê, falta pouco pra você infartar, irmão. Vai lá, e aí eu quero te ver ainda essa semana, você volta aqui, hein? Ele falou de um jeito, que eu fiquei tipo, ok, deu ruim. E isso, é, é, eu escolhi isso, tá ligado? Eu escolhi isso, porque não é de hoje que o meu psicológico me atormenta, tá ligado? Eu escolhi isso. Eu, ontem de noite, depois de ver o resultado da eleição, eu fui tomado por uma motivação, tá ligado? Eu falei, mano, não pode ser diferente, eu não posso ficar em casa amanhã, eu não tô pronto pra voltar ainda, mas eu tenho que tá lá, mano, eu tenho que tá lá porque eu não consigo, eu fui influenciado desde pequeno, desde um adolescente revoltado, um anarquista sem causa, ouvindo o Rei Jaguense de Machines, Sistema Fadal, Sepultura, falando de, denunciando causas ambientais e falando dos indígenas e tudo, eu sempre fui influenciado, essa coisa me motiva, mano. Só que eu achei, é, eu acho que você aí de casa também, você tá assustado de ver que, apesar de tudo, apesar de tanta, de tanto acesso à informação e de tanto progresso em tantos campos, ainda existem 51 milhões de brasileiros que caíram nessa armadilha. E não é, né, desculpa, não é caíram na armadilha não, porque tem muita gente ruim mesmo, tá ligado? Tem a tiazinha que foi convencida pelo zap bolsonarista que o Lula é o maior bandido do Brasil e que só o Bolsonaro defende o cristão, tem a tiazinha. Mas tem muita gente ruim e mau caráter, mano. Que tá se aproveitando disso tudo e ainda não embala. É, tem muita gente ruim, sim, mano. E me dói saber que eu ando entre elas, tá ligado? Me dói saber que entre os meus amigos omissos tem filho da puta que votou em fascista, mano. Então, assim, não poderia ser diferente, eu tô aqui me sacrificando, eu vou até o final, mas eu não sei se eu tenho mais quatro anos de saúde pra isso, tá ligado? Você tá num Brasil que tá sendo destruído pela fome, pelo desemprego, pela violência, pelo desmonte da ciência, a ciência morreu no governo Bolsonaro, o mundo inteiro está de olho nesse país por causa da destruição do meio ambiente, o apocalipse climático não é brincadeira, o mesmo cientista que te falou, ó, tá vindo uma pandemia que vai matar milhões e ele acertou em cheio, é o cientista que tá falando, tá vindo uma crise climática que vai matar bilhões. E nós temos um governo que está acabando com o meio ambiente. Acelerando mais aí nesse processo. O Brasil é um dos países com as maiores áreas verdes do mundo, a gente mora num verdadeiro paraíso na Terra. Pare de ser omisso. Chega, mano. Chega. Olha isso. Tem 51 milhões de brasileiros que votaram no candidato que é diretamente responsável pela pior fase que o Brasil se encontra nos últimos anos. E você vai continuar omisso? Teve um monte que saiu do armário nesses últimos dias e eu fico muito feliz. Inclusive, acho que até o Alonzoca, né? O Alonzoca até postou no Stories fazendo o L e falando, vamos lá fazer a nossa parte para tentar tirar esse genocida de lá. Eu perdi coisa de 15 mil seguidores. É a minha ferramenta de trabalho, tá, rapaziada? É a minha ferramenta de trabalho, tá, rapaziada? Quando uma agência estiver discutindo se ela vai colocar no influenciador X ou Y na próxima campanha, o influenciador X, ele tá com um milhão de seguidores. E o meu tá despencando, porque eu postei uma foto com o candidato que é o único candidato que pode tirar o Bolsonaro. E me custou 15 mil seguidores da noite pro dia. Se custasse 100 mil, se custasse 500 mil, eu faria o mesmo. O Jovem Nerd, mano. O Jovem Nerd postou, mano. Então, é, eu tô te pedindo aqui, já que a gente tá aqui com uma audiência boa, eu tô te pedindo que cobre o seu influenciador. Cadê aquele seu comediante que tá quieto agora? Cadê aquele streamer que tá quieto agora? E aí, irmão, vai votar em quem na porra do dia 30? Você vai fazer o quê? Porque a gente aqui do lado de cá, ó, meu pai tá desempregado. A minha mãe tá num subemprego de merda. Tá tendo que fazer dois trampos pra patrão liberal, sem carteira assinada. E se fudendo. E aí? O que você vai fazer por nós? O que ele é esse? E aí? Eu, eu não sei.